Não complica, faz o fácil Que eu vou te taca com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse sonho Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha filha Ali no batista, louca demais Livre pra voar, na onda da MD Ela quer trançar Sem você eu não sou ninguém Já tem E전�ente procurar não tem No macete tu vai além Cê tá na pica, meu bem Nem você não sou ninguém, que tenho tempo e eu não tenho Numa ciente do Bahia Minho, que sem pra lá, que tomate É só você não sou ninguém, que nem você É só você não sou ninguém, é só pra mim, que tomate Só a cara, olha a minha buceta Só cara, só cara na buceta Vai sopando, vai sopando, vai sopando na buceta Não complica, faz o fácil Que eu vou te tacar com jeitinho, amor Vai na pica, que eu me amarro E no embalo desse som eu Olha que delícia, me deixou sem palavras Encaixa a boca veludada na minha pica Ali no Batista Lanca de mar, livre pra voar Na onda do MD, ela quer transar Sem você eu não sou ninguém Já tentei, procura, não tem No macete tu vai além Sem você eu não sou ninguém Já tentei, procura, não tem No macete tu vai além Sem você eu não sou ninguém É tu, você não sou ninguém É tu, procura, não tem É tu, procura, não tem Só cara, só cara na buceta Só cara, só cara na buceta Só cara na buceta Vai sopando, vai sopando, vai sopando na buceta Tchau, 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 tchau Obrigado.